Pendei uma arma aqui! O cara veio pra cá O cara achou que só ele ia tirar Você quer arma? Você matou? Vamos lá? Vamos! Vamos lá! O cara que... ...lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Um, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ah, vamos ver no baixo Como é que vai? Ali Ali, lá Alô Oi, oi Alô Oi, oi Nossa Não Não, não Eu vou ficar distraindo, tá? Ah não, gente, você tava no cone aqui Eu não tenho cura de tiro Eu tenho, eu volto aqui Ah, da onde? Não 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 Cuidado Cuidado na esquerda Ah, não vou lá comer esse cara Tá, volta Vamos comer esse cara aqui Vamos ir embora Vamos ir embora Vamos ir embora Vamos ver Ata Vamos! Não, vamos Entra aqui não Vamos ver deitas Ai Não quero, não quero Não, não me enxeram a mão Ata Tá na mesa, né Ai Ai Vem aqui Vem cá pra cá Por favor Vem cá Tá bom? Um passo Documento Tá bom, vem aqui Ele tá pegando isso dele, tenta matar o carro rapidinho. O que é isso? O que é isso? Tem cura de futebol. Tô botando ele, senão a gente irá caramba. Cuidado, tá que eu vi o cara que atrando. Os caras aqui vão. Ele tá aí por aqui. Olha, ele tá aqui vando pra lá. Agora é você. Vai ligar comigo, ligar comigo! O cara vai relar os dois deles. Calma, dá um solo, dá um solo. Eu acho que... Ele tá em cima. Ela do lado. Não, não, não. Peraí, batei um, batei um, batei um. Calma. Vamos ajudar. Vamos ajudar. Tchau. A gente vai virar. Vamos ajudar. A gente vai virar. Vamos. Vamos ajudar. Isso tá aqui. Vamos ajudar. Tá aqui. Tá, 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 tá. Tchau, tá, tá. bora ruxar, para você é guardado? tem mig? hã? tem mig? vai aqui mas ele ta indo? não tem nada comei ele, comei ele pro bloco não é, hein olha lá é isso tira, uma lágrima Vai! É asco? Ah, dá. Oh, dois, 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 dois. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai. O cara não tem que fazer. Você tem medalhão? Não. Eu não tenho que fazer medalhão. Endgame de novo. Vai lá! Vai, vai, vai! 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 Essa beija todo o nosso que separa! Vai, vai, vai! Eu vou conectar a foda-se! Vai, vai, vai! Fechê-me, vai! Vai, vai! Ah, cadê você? Tô aqui! Esse cara vai comer meu cookie aqui, né? Você te dá isso? Não, 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 não. Você não é para não tomar água. Eu sou em tomar água. Você te dá em um outro? Não, não, não. É esse cara, não é esse cara. Eu não like. Me incenerei, né? Esse cara vai comer? Não é? É um cara vai comer. Não, não. ... Não, não, não. É um cara vai terá. Né, vila! Não, não, não. Está aqui, né? Um cara vai estão lá? Não! ai ae botei tivão 2 minutos de atividade cacau ele ia até morrer Smith e round tem finalidade não rapidamente tem finalidade não rápido tem finalidade não já não tem querendo arraio ai agora não dá para ir rotar ae Meenverte Eu acho que não vê Eu não quero muito quebra Eu não sei Você quer ver? Ah, tô vivo. Tem coisa? Tinha vida? Tinha vida? Não. Não deu nada. Por que me derrubaram? Eu quebrei porque eu tava preso aqui. Não, senhor. Pode ser me matar se eu não me derrubar. Desculpa. Me dá beijinho. Eita, sabe? Você vai me derrubar? Não tem raiva. Não tem raiva. O que? Desce raiva. O cara não nas suas costas. Cuidado. Vou ligar aqui. Nossa, era muito boa. Quatro. Tunes. Atei e Мне. Quatro? Atenção. Atenção. Quem tem seis, vinte e guarda. Atenção, vinte e guarda. 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 Vai tudo. Homem. Vinte e guarda. Não vai. Ah, só pra colocar o skin em usar.